Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Grindstone, pessoal, um dos jogos que mais me viciaram em 2020 nos jogos de celular, tá? Esse é um jogo fenomenal e eu quero mostrar aqui pra vocês agora que ele está no PC, estou jogando no PC, ele está na Epic Store, se você quiser comprar esse jogo ou qualquer jogo, ou skin de Fortnite, qualquer coisa, se você usar o meu código MAXPALARIO, você vai estar me ajudando, muito, muito obrigado a todo mundo que quer ajudar, beleza? Vamos lá, vamos jogar aqui, eu comecei pra testar tudo no nível 2, mas vou deletar, esse save não serve pra nada, deleta isso aqui, eu não consigo deletar, limpar sim, quer mudar de ideia? Não, tem certeza? Mano, quanta pergunta! Pronto, deletei finalmente, deletei, deletei, vamos começar um novo jogo aqui pra mostrar pra vocês desde o início, isso aqui é um monte de coisa, é tutorial, eu vou seguir direto, eu não quero mostrar pra vocês, eu quero explicar pra vocês como o jogo funciona, mas basicamente é um jogo de... como é o nome disso? Estilo Bejula, estilo Candy Crush, só que num estilo de aventura, aonde nós temos um herói, exato. Bora lá, vamos começar isso aqui, mostrar pra vocês qual é que é. Nós somos esse herói, tá? O nosso herói aqui, vasculhando uma dungeon aqui, e ele precisa matar diversos bichinhos pra conseguir escapar da dungeon e coletar recursos no meio do caminho. O nome dele em português é Jorge, você pode ver aqui Jorge, mas eu acho que deve ser Yorri, Yorri, porque na linguagem dos vikings, sei lá, o J vira I, por exemplo, Yorri, que é o cara que cuida do Yorri, né, da base do clã, é o Yorri, que é o chefe. Então basicamente a gente começa da seguinte forma, a gente começa dele clicando e a gente vai matando os bichinhos da mesma cor, e a gente pode ir na diagonal, só que quando não tem outra cor, por exemplo, a gente não pode mais, então a gente tem que ir lá e mandar ele ir, e ele vai cortando tudo, e aí caem mais peças, e a gente pode continuar passando da mesma cor, a gente não tem como fazer diferente. Então a gente pode, por exemplo, passar por aqui, ó, o verde, achei uma combinação melhor, e a ideia é você ir achando combinações melhores, e aí você vai dando, a partir de 10 da mesma cor, você aperta uma grindstone, né, um grindstone, é esse bichinho aqui, essa coisinha colorida, que faz a gente mudar de cor, agora a gente pode mudar a cor do nosso personagem. Então, por exemplo, se eu passar por aqui, ó, eu acho que tem um caminho interessante aqui, ó, a gente faz assim, ó, faz assim, 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 vou passando por todos eles, vou passando pra cá, pra cá, passa pra cá, não, volta, já vi que tem um caminho melhor, a gente passa pra cá, pra cá, pra cá, pega a grindstone, e agora a gente pode mudar a cor de quem a gente vai matar, e agora eu fiz 19, mata todo mundo, yow, vai Jorge, mata tudo, maravilha, matou tudo, e caiu mais uma grindstone, e a gente coletou aquela grindstone, e o objetivo é fazer combos maiores, e no final das contas a gente tem que matar, nesse level, a gente tem que matar 55 grudentos, esses bichinhos são os grudentos, tá? Então vamos fazer um aqui, fazer uma sequenciazinha legal aqui, onde eu pego esse e limpo esses verdes também. Pronto, manda a bala, Jorge, vai lá, mata no geral. Boa. E você vê que ele é tudo, é a mistura de um jogo onde tem queda de peças e aventura, porque a gente vai tendo novas habilidades, a gente vai ter, e não tem pay to win nesse jogo, tá? Ah, você vai jogando, e você vai conseguindo as suas coisas. Você não precisa pagar pra passar do nível. Se tiver ali que a gente já fez 49 de 55 grudentos, então agora a gente tem que fazer algum esquema pra gente sair daqui. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que uma boa estratégia, talvez eu vou ter que fazer em dois turnos, eu vou matar esses quatro verdes que estão atrapalhando, vão descer os azuis, agora a gente tá conectado com os azuis, e agora a gente pode sair daqui se eu quiser, certo? Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer assim, ó. Pega todos os azuis assim, ó. Diagonal é o seu melhor amigo aqui. A gente faz aqui, 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 e a gente sai. Certo? Eu não consigo sair? Droga, eu não consigo sair, eu tenho que sair... Por que eu não consigo sair? Ah, porque eu ainda não completei. Ele não me deixa sair enquanto eu não completar? Acho que mais pra frente ele deixa. Mas por enquanto, esse é o melhor que a gente conseguiu fazer. Mais uma grindstone, e a gente abriu a porta. Abriu a porta, agora a gente pode sair daqui. Então basicamente a gente faz a mesma coisa que a gente anda fazendo, isso que a gente pode sair. Eu posso só sair se eu quiser. Mas que tal a gente tentar mais uns combos? Vamos só sair, vai, vamos só sair, porque no próximo nível os bichos começam a atacar de volta. Aí fica mais interessante. Tudo que você deixou de recurso a gente coleta, e a gente coletou cinco grindstones, e a gente pode trocar esses grindstones por updates na loja. Vamos lá, próxima fase. Chegamos aqui, nós temos agora algumas coisas novas. Nós temos que matar só 25 pra poder abrir a porta. E nós temos que quebrar algumas coisas. Por exemplo, se eu quebrar aqui, um, dois, três, eu tenho três. Isso quer dizer que eu posso quebrar essa caixa que tem uma resistência de três. Então eu quebro a caixa e continuo matando os azuis. Bora. Mata ali, a caixa é quebrada, gerando um recurso que cai aqui no mapa, que se a gente coletar, a gente pega esse recurso pra comprar o quê? Novas habilidades, novos recursos lá na loja. Então vamos lá. Vamos passar por aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E a gente quebra esse vermelho. Eu não posso trocar. Vamos quebrar. Quebra esse vermelho aqui, que é bom a gente ficar mais centralizado no mapa do que ficar nas bordas. Pronto. Agora nós temos madeira pra caramba aqui. Hora de fazer um combo do amarelo. Você tá vendo ali, ó, que tem um vermelhinho agora que tá atacando. Ele revida. Aquele vermelhinho, ele revida. E conforme você vai ficando dentro da dungeon, mais e mais grudentos vão querendo revidar te dar porrada. O que quer dizer revidar? Se você parar aqui do lado, ele te dá uma porrada. E você só tem três corações. E você não regenera, a não ser que você compre corações na loja com as suas grindstones. Então você tem que tomar cuidado com o que você tá fazendo. Vamos tentar fazer assim, 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 assim. Pronto. A gente passa. Mata geral. Boa. Boa. E a gente vai juntando os vermelhinhos, que agora eu vou fazer um combo no vermelho. Vocês vão ver aqui, ó. Vamos lá. A porta abriu. Dá pra fazer um belo combo agora. Um belíssimo combo. Pelo menos eu acho, né? A gente vai passar aqui por baixo. Faz assim. Faz assim, assim, assim. Mata esse aqui. Mata aqui. Passa por aqui. Vem pra cá. Mata esse outro. Mata aqui, mata aqui. Fizemos 20. 20. Não tem nenhum perto de mim que vai me dar dano. Vamos lá. Mata geral. Coleta mais as grindstones. Coleta geral. Agora a gente pode sair daqui. Vamos sair. A gente já fez todos os objetivos. Bora. Vamos usar o vermelhinho mesmo como saída. Eu acho que é uma boa. Deixa eu usar o vermelhinho aqui, ó. Faz aqui, 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 aqui e sai pela porta. Pronto. Maravilha. Yes. Valeu, Jorge. É nóis. Pronto. Coletamos as grindstones. Maravilha. Coletamos madeira também. E vamos que vamos. E o jogo vai avançando assim. Vamos retornar pra pousada aqui pra mostrar pra vocês o que a gente pode fazer, tá? A gente pode ir no andar de cima, se curar. A gente gasta 5 grindstones, ele cura 1 coração. É isso que a gente pode fazer. É por isso que é bom não se matar, né? O que mais a gente pode comprar aqui? No momento, nada. A gente não tem nenhum recurso. Então, vamos continuar avançando aqui até a gente poder comprar alguma coisa. Como eu já joguei no celular, eu tenho uma ideia do que eu tô fazendo, tá, gente? Vamos lá. A gente tem que matar 25 também. Vamos começar devagar. Vamos começar. Tem um baú ali, eu tô vendo. Eu preciso matar esse carinha que tá com a chave aqui. Eu vou usar matando os roxinhos pra me aproximar da chave. Que aí na próxima a gente mata o cara da chave. Vamos lá. Mata geral. O Jorge passa a faca, galera. Conseguimos uma grindstone. A gente tá do lado da chave. Eu posso simplesmente vir aqui, quebrar aqui e vir até o canto ali. Lembrando que pra eu conseguir quebrar o baú, eu preciso de 5 de combo pra entrar ali, pra quebrar a resistência do baú. Vamos lá. Vamos matar isso aqui. Pegamos a chave. A chave abriu o baú. Agora eu preciso abrir o baú de verdade. Vamos lá. Mas eu já vi que dá, hein? Já vi que dá. A gente pode quebrar aqui, aqui e aqui. E quebramos o baú. Maravilha. Quebramos o baú. Abrimos e a gente ganha recursos com isso. Depois que acabar a fase. Vamos ver o que eu faço aqui. Tô pensando em fazer um combo do verde, hein? Fazer aqui, ó. Muda a cor. E rebenta o verde inteiro, ó. Boa. A gente pode quebrar a caixa também. Quebra aqui, aqui, aqui e aqui. E acho que a gente fez o melhor que pode. Vai. Pronto. Sai de lacerando geral, Jorge. Vamos lá. Caiu mais uma grindstone. Caiu mais madeira. Vamos que vamos. Vamos sair daqui agora. Agora o objetivo é sair dessa birosca aqui que a gente tá. Mas tem um combo legal de amarelo aqui que eu tô com vontade de fazer, hein? Lembrando, hein? Quanto mais tempo a gente ficar aqui, pior pra nós. Passar aqui e aqui. Passa no amarelo. Não, pera. Volta, volta. Vamos fazer assim, ó. Eu posso ir clicando nos negócios, né? A gente pode... Vamos fazer o seguinte. Quebra aqui, 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 aqui. Troca de cor. Mas em vez de trocar, eu vou sair só. Eu só vou sair. Mata todo mundo e sai. Pronto. Assim a gente não tem perigo de acabar tomando algum dano inesperado. Maravilha. Fizemos todos os objetivos do negócio e ganhamos grindstone, madeira, ganhamos um monte de coisa. Pronto. Doze. Fechamos tudo. Vemos ali. O que o baú tem? Vamos ver. Vamos ver o que tem dentro do baú. Abriu. Porrada nele. Madeira, grindstone e um novo projeto que nós vamos lá comprar agora. Vamos lá. Vamos revelar o que tem nesse projeto. É um escudo de madeira. A gente pode comprar o escudo. Vamos montar esse escudo. Maravilha. Tá bom? Para de falar, irmão. Tá ótimo. Eu tô explicando pra eles, tá bom? Mais uma vez agora, vocês vão ver como é que começa a ficar interessante isso. Porque você começa a falar, pô, eu posso fazer uns combos legais, eu posso me defender. E aí você tem que começar a usar o cérebro, porque começa a ficar complexo. Vamos lá. Por exemplo, eu posso equipar o meu escudo. Ele bloqueia o ataque por um turno, recarrega entre as batalhas. Ou seja, eu só uso uma vez. Eu posso parar do lado desse carinha e não tomar dano. Mas eu já vi que eu posso quebrar essa madeira. Na verdade, eu tô pensando se tem um caminho melhor aqui. Acho que esse aqui é o melhor caminho. E a gente não toma dano aqui. Bora. Ótimo. Ele vai dar os danos aqui do lado. Eu não vou tomar. Maravilha. Eu vou ter que bloquear uma porrada. Não vai ter jeito. A não ser... Eu vou vir pra cá e pra cá. Só vou fazer isso aqui. Vai fazer sentido depois. Vamos matar só esses dois. Você vai ver que mais e mais vão ficando cada vez mais nervosos. E a gente vai fazer um esquema pra quebrar as caixas aqui, ó. E a gente quebra até lá em cima. Boa. Acho que é uma boa solução essa aqui. Eu consigo quebrar mais? Não, né? Eu perco combo quando eu passo pelas resistências. Então vamos manter aqui. Quebra. Vambora. Mata geral. A gente tem as madeiras agora aqui. Grindstone. Ótimo. E agora a gente vai fazer um combo pelo azul, provavelmente. Vou trocar de cor. Não. Vou quebrar a caixa e matar os azuis aqui. Vou fazer aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Pegou aqui. Eu passo pra cá. Pego a Grindstone. Pego a madeira. Eu ainda posso trocar de cor, porque eu passei pela Grindstone. Mas eu vou quebrar esses caras aqui. Bora. E acho que agora a gente eliminou o suficiente pra escapar. Ainda não. Ainda não. Estamos tentando aqui. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Vou matar os vermelhos. Eu posso... Vamos matar os vermelhos aqui. Pegar a madeira. Hum, não. Vou vir até aqui. E até aqui. Eu vou usar o escudo uma vez. A gente já tá saindo. Vou usar o escudo. Ah, eu não usei. Esqueci de ligar o escudo. Eu vou tomar um dano. Tô mostrando como é que é tomar dano pra vocês. Tá tudo bem. Tomei um dano, perdi um coração. Tá vendo? Então agora... A gente escapa daqui. Ah, não. Falta a chave. Falta a chave. Vamos vir até aqui. Até aqui. Eu vou parar aqui nesse aqui. Bora. Não vou tomar dano aqui. Porque eu preciso pegar aquela chave ali embaixo. É, rapaz. Tá começando a ficar complexo. Eu vou fazer isso aqui. E vou usar o escudo. E ativa. Vou tomar um dano desse cara aqui de cima, ó. Só que com o escudinho. Pá! Defendi. Maravilha. Agora eu vou pegar a chave. Abri o baú. Vamos pegar a chave. Abri o baú. Pegar aqui. Droga. Eu vou acabar tomando um dano. Calma. Vamos fazer diferente. Fazer. Ah, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu vou ter que acabar tomando um dano. Vou ter que acabar tomando um dano. Não tem problema. Pega a madeira. Pega aqui. Toma um dano ali. Não tem problema. O importante é a gente ficar vivo. Porque se a gente morrer, a gente perde tudo que a gente fez. Então tem que tomar cuidado com isso. Tomei a porrada ali, mas não tem problema. A gente vai escapar agora. Tem uma grindstone bacana aqui. Eu tô pensando em escapar de uma outra forma. Acho que não tem muito o que fazer, né? A gente pode tentar matar mais gente aqui. Conseguir mais e mais grindstone. Pode ser que eu tô apelando. Tá, aqui eu não vou morrer. Vai. Vamos pegar mais grindstone. Tô sendo... Geralmente eu morro no celular por causa disso. Porque eu sou muito... Como fala? Ganancioso. Mas a gente pode fazer aqui. Cara, tá difícil. Eu vou acabar morrendo, velho. Eu vou vir aqui pro lado só. Vou matar só um. Pronto. Porque aí eu pego o negocinho e saio. Bora. Agora eu consigo sair. Ó, tá todo mundo nervosão. Os grudentos tão nervosos e eu tô tipo... Tô morrendo aqui. Então vamos sair daqui. Pronto. Saímos. O importante é saber a hora de sair nesse jogo. É difícil. Porque você fica tentando fazer o esquema. Aí você vê que você tá todo zoado e não tem pra onde ir. Pronto. Conseguimos o nosso recurso. Eu vou me curar na loja. Quebra o baú. Mais um projeto pra gente comprar. Vamos lá. Ótimo. Vamos voltar pra pousada ali. O que a gente tem aqui? A gente tem um projeto de uma flecha. Que eu disparo e causo um de dano. Isso é interessante a gente ter. Colocar aqui. A gente usa um e ele recarrega entre as batalhas também. Vamos voltar e me curar. Ai, caraca. Vamos curar de novo. Pronto. Podia ter curado ali os direto dois de uma vez. Maravilha. Vamos lá. Mais uma. Mais uma agora. Vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. E a gente quebra um, dois, três. Eu não consigo trocar de cor, né? Tudo bem. Então mata esse vermelhinho e bora. Te mata um monte de madeira aqui pra nós. Pronto. Tem uma grindstone aqui no meio, se eu precisar. Pensando como a gente pode fazer aqui um combo interessante. Ah, achei uma coisa, achei um jeito interessante. A gente fazer isso aqui. A gente quebra. E mata esses aqui. Pronto. Vamos lá. Foi. Eu acho que a gente consegue agora matar essas caixas aqui. Porque tem uns amarelinhos sobrando agora aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, mata. Troca de cor. Não, um. Volta. Sobe. Pega os de cima primeiro. Fizemos dez já. Troca de cor. E mata os roxinhos. Foi. Pronto. Agora a nossa ideia é tentar fazer 35 e escapar daqui. Não, na verdade, agora que eu fiz 35 vai aparecer a chave do baú depois. Então eu tenho que ver isso direito. Vamos matar os vermelhinhos, ó. Mata os vermelhinhos. Aqui faz um caminho pelo vermelho. Passou. Eu não posso ficar aqui. Ou eu tenho que usar o escudo. Ou eu posso usar a chave. Que meio que faz assim, ó. A chave não, a flecha. A gente dispara. E meio que é isso que eu faço, ó. Disparou. Matou aquele. Pode ser que eu queria fazer algum combo. Não sei. Mas agora a gente vai. Às vezes algum tá atrapalhando meu combo. Alguma coisa assim. A gente faz aqui. Troca de cor. Hum, é interessante até trocar de cor, eu acho. Não? Hum, não. Vamos só até aqui. Aqui eu não vou tomar dano de ninguém, certo? Vamos começar a deixar os amarelos vivos. Pra vir mais e mais amarelos. Pra gente fazer um combo bacana com os amarelos. Vamos lá. O que vai vir aqui? Cadê a chave, hein? Caiu um baú. A chave tá naquele roxo. Puta, a chave naquele roxo não é muito bom. Eu vou matar os amarelos por aqui. Volta pra esse. Sobe tudo. Vem até esse amarelo. Troca de cor. E mata os vermelhos. E fica do lado do baú. Bora. Ok. Mais grindstones pra nós. Vamos que vamos. Você vê que o jogo é muito de usar o cérebro. E é divertido. É bacana. Eu não sei, cara. Pelo menos eu gosto desse tipo de coisa. A gente tem que... A chave tá lá embaixo agora. Ferro. Eu tenho que descer. Vamos descer aqui com os vermelhos. E ficar no meio da galera amarela. Porque eu posso pegar o meu grindstone pra chegar até ele agora. Vamos lá. Vamos fazer um combo legal aqui. Quer ver? Faz assim. Vai nesse na diagonal aqui, não dá? Dá pra subir depois por ele, talvez. Vamos pra cá. Grindstone. Pega o roxo. E eu vou até o outro lado do roxo. Vocês vão ver. Vou fazer assim, ó. Faz aqui. Pega a chave. Vem com tudo. Mata esse lado. E... Sobe aqui. Pronto. Mata geral. Piso 20. Vai cair uma grindstone quadrada. Abrimos o baú. Agora o esquema é abrir o baú. A gente desbloqueou ele. Agora tem que chegar até ele. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Acho que é tranquilo, hein? Tranquilo, tranquilo. A gente faz aqui. Pega grindstone. Desce e sobe. E aí já posso sair. E já sai. Pronto. Maravilha. Fiz tudo uma vez. Matou. E destruímos. Boa, Jorjão. Vamos que vamos. Vamos ver o que tem nesse baú aqui. Se tem uma coisa boa. Vamos abrir o baú aqui. O que tem? Grindstone e madeira. Tá ótimo. Ai, ai. Mano, e é isso aí, cara. Esse jogo é muito divertido. Eu gosto bastante. Eu acho esse jogo... Tipo, a minha mente começa a trabalhar. E é legal que é um jogo que tem pra celular também. Tava na App Store, na Apple Store, ali na Apple Arcade, né? Que eu pago mensalmente de nove e pouco por mês. E eles lançaram esse jogo e eu achei fenomenal. Mas é isso aí. Se você quiser comprar esse jogo, tá lá na Epic. Usa o meu código MAXPALARO, que me ajuda bastante. Quer comprar uns VBUCK aí e não sabe pra quem quer usar o código? Usa pro Max também aqui. Eu sei que eu não jogo Fortnite, mas você tá me ajudando financeiramente a continuar fazendo isso aqui que você gosta, eu espero que goste, do meu canal, tá bom? Então é isso aí. Se você chegou até aqui, coloca um comentário aí do Jorge. Coloca Jorge no comentário pra eu saber que você chegou até aqui, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, senta o dedo no botão do like e me ajude mais com o canal. Lembra de se inscrever e, como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!